Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias Em que apareces inteira, porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens, terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Terra Signo de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé, firmeza Terra para a mão, carícia θ S critica Outros astros e sangue Terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua casa O nome da tua casa Terra O mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria O errante navegante O errante navegante O errante navegante